A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não é? É que isto não foi ensaiado assim. Está encarnado, não está? Cabaxinca, o que é cabaxinca? Continua-se a dar os talos dessa maneira, quando acabar a revista tenho a cabeça ao contrário. Não batam palmas no amanhã, ele faz a mesma coisa. Ah, senhor. Oh, Salvador, para lá com isso. É que eu é que toquei-me baixo a comer. O quê? Ah, está bem, eu digo. O que é que ele disse? Disse-me para vos dizer que ele é quem me perdoou. E é verdade que ele no princípio da sua carreira fez uma parelha de baile com a sua primeira mulher, a Lina Duval. Duval porquê? Duval, nessa altura, ela andava sempre a meter um vale à caixa. Então e o gênio, dava-lhe? Não, não dava nada. Não dava, como era ele, produzia as suas revistas, ficava completamente ateso. E depois? E depois, para fazer uma revista nova, tinha que andar assim a pedir empréstimos, assim, muito murcho, muito murcho. O que é que foi? Foi ele que não gostou nada desta do murcho. Salvador, então, o que é isso? Como é que sabe? Como é que eu sei? Porque ele está a tentar entrar outra vez. Onde? Em mim. E o senhor deixa? E eu deixo? E aí? Bem, sabe, eu... Eu, ao princípio, não gostava muito, não. Incomodava-me assim um bocado, não é? Mas depois comecei a... Comecei... Comecei-me a habituar, não é? E habituei-me, pronto. Não, não é isso que vocês estão a pensar. Não, não é? Ah, está ele! Ah, ah! Ai, a menina... A menina tem cá um par de mamocas. Fazem-me lembrar as mamocas do Fernando Mendes. Eu posso comparar. Está-se quieto! Ah, menina, não fui eu, foi ele! Pô, lá está ele, lá está ele. Ah, já sei o que ele quer. Quer voltar a dançar com a sua lina do vale. Ah, 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 ah... Ah, ah! 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 Sra. Mandatário! Espera aí, um bocadinho que eu estou meio encarnado ainda. Pronto, agora já estou bem. Sra. Mandatário! 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 Sra. Mandatário... Sra. Mandatário, diga-me uma coisa, então. Sra. Acha-se, sinceramente, que o seu gênio tem perfil político para ganhar as eleições? Sra. Só tem! Com o seu currículo de jogador, bailarino, ator e produtor está no papo... E o slogan da sua campanha diz tudo! Com o gênio, Salvador, vai tudo no andor! Pois, ele tem um grande currículo. Tem, ele tem um grande currículo. Mas olha que o currículo da menina também é tal uma coisa. Eu com esse... Ah, está-se quieto! Oh menina, não fui eu, fui... Não, agora para cá fui eu. O Génio tem um grande currículo, mas não se esqueça que os nossos governantes também representam muito bem. Pois, eles representam muito bem. Mas representam-nos muito mal. E por muito bem que eles representem, fiquem sabendo. Do Parque Maero ao Coliseu, onde ele se formou como ator, ninguém representou melhor o povo que o nosso querido Eugénio Salvador. Aplausos Senhor Salvador, isto está mal. Venha cá abaixo, mas traga um pau. Traga um pau para bater no palco de Portugal, Tancadas de boliê. Na cabeça dos comperes, que nos governam tão mal. Que nos governam tão mal. Na cabeça dos comperes, que nos governam tão mal. Isto é o que eu amo o que eu was. Aplausos 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 Aplausos